Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Rocket League E hoje eu estou aqui novamente com o Lucas, manda um salve aí mano E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai jogar mais duas partidinhas competitivas daquela que a gente sabe fazer de melhor Beleza? E assim que a gente encontrar alguma partida aqui, a gente volta, beleza? Falou! Aí galera, vai começar aqui a partida competitiva Tá pronta? Está pronta menina? Sim senhora! Estou pronta? Não, estou pronto porra Aqui sim menino, aqui rapaz Tem que falar igual o Vegito rapaz André Underline Ferrari Caraca, ele é o André e tem uma Ferrari E eles são veteranos, dois veteranos Vai, eu estou na zaga, vou a defender Você também é um veterano, né? Eu sou um veterano, quer dizer que eu sou velho? Não, você era para jogar muito, só no jogo Nossa Deus, você é padre no carro ali É aqui, tá ligado, é só você ficar jogando aí que... Vai, vai, boa garota! Isso que é o veterano do meu time, galera Que você upa de nível, não é mesmo? Oi? É só você ficar jogando que você upa de nível Não quer dizer que você é veterano que precisa jogar bem Tipo, ó, eu sou veterano, mas não jogo como veterano Você é profissional, mas não joga como profissional Você joga como novato Ô, louco! Essa doeu, cara Doeu, aí tu cara está brigando comigo aqui Estamos numa rinha... Eita, porra, que fodeu É, olha lá o que vocês fazem, ó Você as brigas aí, porra Caralho Ah, né, estava discutindo ali, tá ligado? Olha, você vê, galera, os dois já beijando Ó, ó, ó Caraca, velho A gente estava numa triste ali, tá ligado? Ai, pô Entendi Uma fusão esse cara aí Quem que era? Nem sei A gente vai jogar duas, galera Essa daqui e vamos depois partir pra outra Esse gol é meu, né? Ah, o quê? Ah, pelo amor de Deus Oh, como assim? Deixa eu ver Assistência Olha no lance, olha Aí, ó, batendo no meu corpo Mas foi eu que te empurrei Mentira Ah, você pegou assistência, pelo menos, porra Caralho Quem vai? Não, eu tô na zaga, vai Pode ir, pode ir Estou na zaga, estou na zaga Estou com medo agora Agora eu já estou na zaga Porque com medo de ele dar um jib, cara Cuidado com ele, porque ele tem uma Ferrari Espera, Lucas Boa Boa, garota Agora é sua vez, menina Boa Cruza Ah, filha da mãe, covarde Tá achando só pra você ter uma Ferrari, tu pode me explodir? Vai, eu meio que cruzei Ah, eu tô aqui na nossa área Meio que não cruzei, não Ai, meio que sei lá, cara Fez cagadeu Mas tá de boa Estou voltando, vai Estou pra trás agora É Ah, rapazinho espertinho Dribou o Robert Ele é nulo, tisana Vai, vai na área, vai na área Nossa Eu não sei porque eu parei meu carro Você fez a revisão antes do jogo? Não, não fiz, cara Eu acho que o carro tá com os freios desregulados Boa, garota Boa, boa Galera, o bom de ter um amigo veterano é que ele te carrega Nada a ver Nada a ver Tô na zaga, hein Vou defender Eu vou chutar, cara Calma Eu quero explodir aquele carinha que ficou brigando comigo Ele não quer ser meu amigo Era pra tentar fazer o cruzamento Eu não estou muito bem hoje Boa, boa, boa Nossa, o cara me... Nossa, esses caras são sujão, mano Caraca, eles batem toda hora Eu vou fazer uma vítima, cara Nossa, você deixou a bola Ah, o cara tava me batendo Eu fiz uma vítima fatal Olé 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 Você tinha que estar no meio da área, garoto espertinho Eu tava dando cobertura pra você, cara Volta pro meio, garoto espertinho Ah Merda Nossa, olha Gol, olha o meu gol Olha o meu gol Olha o meu gol Tira, 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 tira Tirei de costas Ah, cara Nossa, o cara voou Ele voou bem Caraca, velho Você bateu em mim que manda o pergunte? Não Vamos saber no replay agora Eu senti um negócio ali, tá ligado? Vamos saber no replay agora É Eu senti um negócio e foi você mesmo, viado Não foi ninguém gostou de ninguém Não Replay Repete o lance, por favor Em câmera lenta Vocês vão ver aí Dá pra ver no vídeo Caraca Robert me empurrou Nossa, cara tem uma Ferrari, velho Injusto isso É, você tem que jogar com o carro do Rocket League, né? Não, e fora Além dele ter uma Ferrari Ele tem Ferrari no nome Não, mas é isso aí Nossa, que cagado Sério Boa, garota Ah, Lucas Por que você não deixou eu fazer pelo menos esse, cara? Você já viu Eu tô com 170 pontos O que que eu falo? Ah, bola Eu tinha tempo de você chegar, pô Lógico que ia Eu tava sem turma Mas eu ia pulando Aí chegava lá Eu tirava o gol Vai Vai, fui eu The Underline Super É Vamos Vamos Nossa, eu vou voar, eu vou voar Ah, tá Eu achei que eu tinha tirado Pelo amor de Bateu no cara, né? Eu não tô te escutando, Luca Faz de gritar Eu não tô te escutando Ah, tá Bicho, eu achei que eu tinha tirado esse gol Eu também achei que eu tinha tirado Não vai falar nada Não dou aquela Não, pô Eu não tava te escutando Tava dando aquele bug lá Vai na área, vai na área Ah Você viu que houve o desvio ali na área, né? Eu vou, eu vou Não, pode ir você, então Ah, então não vai ninguém Nós tomamos gol Parabéns Parabéns Campeão Belo chute, campeão Eu vou, eu vou Agora eu vou E vou fazer o gol assim do primeiro chute, ó Quase que rola, hein? Eu acho que vai no cruzamento Eu acho, eu acho Seu cruzamento, ele foi muito além das minhas expectativas Toma o cruzamento de verdade Ai, viado, safado Cara sujo, velho Covarde Boa O cara covarde Fica batendo da gente É, eles baixam bastante esse cara Por isso que eu explodinho uma hora lá 48 segundos Ah, acho que essa aqui A gente venceu, hein? Eu acho É, é bom a gente começar vencendo Porque eu quero ver na segunda partida Aí Venceu também Ou não Se a gente não vencer, a gente perde Lixo Entra, bola, miséria Aí, filha da mãe Entra na minha frente Pegar o turbo Vai Ah, que ofício Oh, rapaz Que RD defende tudo Eu acho que alguém queria me explodir aqui, né? É, isso é muito mais bom Vamos vencer nos gols Nas destruição Ah, louco No cruzamento desse Merece tu fazer o gol Ah, como Nossa, que ódio Você tirou, cara Seu cruzamento era pra mim Era pra você Mas já que você não tava Tu podia dizer Nossa, vou nem sair na foto contigo, não Vou embora Vou embora Fiquei com vergonha Vou embora também Ah, não Então eu volto Ah, ficou nós dois lá Beleza Galera Agora a gente já vai encontrar A nova partida aqui Olha lá O Lucas fez 1.090 pontos Eu fiz 390 Eu fiz um gol Uma assistência E dois chutes Não, esse gol era pra ter sido seu Foi mal Foi mal Cara, você acabou comigo agora Sim Será? Olha lá Mal parido Mal parido E Marçal Beleza Tá aqui O cara tá com mal parido Tá com 100 de ping Os dois Tão com mais de 100 de ping Nossa Deve ser da África A gente perder pra esses caras com Cara, esses caras também são covardes O cara que tá do bico do é eu ali Boa, Luca Você meio que errou seu topo Eu errei Valeu, cara Acho que você nem percebeu o que você fez ali Mas tá bom Valeu O que? Que eu parei pra bola Pra interceptar O avanço Bolaço Boa Eu parei pra interceptar o avanço da bola Não, porque deu um belo cheat pro gol E você defendeu Pro nosso gol Ah, hein? Ah, tá Por que que o carro dele tem que ser dessa cor feia? É uma... Sei lá que cor que é Quem vai? Eu, né? Ah lá, ele bateu em mim Vai, sou gay Vai, manda na área Isso, sei Mandei Ele fez Ele fez Não, eu nem encostei, não Olho no lance Ah, você nem... Nossa, eu tô só assim Pô, era pra você fazer os gols Vai, tá na área Eu sou o anti-gol Nossa, cara Faz aí, faz aí, faz aí Limpei a área A bola é pro nosso lado Vai lá, amigo Ah, criado Vai na área, vai na área, vai na área Boa Eu ainda quase que eu erro Porque eu não tô nos meus dias bons no Rocket League, entendeu? Caraca É um veterano Desliga a sorte aí Ah, achou Cá, 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 cá Tô na zaga Que? Que foi isso, mano? Vamos Nossa Nossa, senhora Caraca, hein, Homem-Aranha É sua O cara veio igual uma verdadeira borboleta Eu fui uma borboleta Ei, tudo bem? Eita, agora ferrou, hein? Ferrou nada Ai, errei Eu suspeitei desde o princípio que você não ia conseguir Suspeitei, galera Suspeitei Vambora, tio Vai, vai, vai Vai na área, vai na área Meu carro tá de cabeça pra baixo Não sei por quê Malcriado Ai, o malparido, por favor Malparido Vai na área, vai na área, vai na área Vai você pra área Não, quero que você faça gol, pô Eu quero que o nosso time vença Nossa Caraca, vai você 3x0 Vai na área, vai na área, vai na área Vai na nossa área Vambora pra nossa área, então Não Caralho Belo chute Belo chute Espera aí, onde escreve Belo chute Eita, eu quero escrever Belo chute Caraca É, eu preciso ir pra cima ali Já mandando Belo chute Belo chute E, boa Vai, bora, bora, bora Dois minutos Caraca, ela vai ganhar as duas Sério Ela vai ganhar as duas É pra subir de elo É pra subir de elo Nossa, que mesmo, cara Boa Vamos levar e fazer mais um gol Vamos pra lá Desde quando? Desde nada Tô com 3 de turbo Nossa, eu tirei da hora Ah, tô sem turbo Boa, malparido Malparido te salvou pra gente Que eu tava sem turbo Obrigado, malparido Valeu, malparido Ah, sério? Que gol GG Pô, do jeito que você falou Lá em 14 Então agora eu nem entrar, né? Nossa, sério Não, falei sério Olha pra ver, olha Se liga Cara aparecendo eu ali Na zaga Richard, é você Richard, é você aí Ah, não acredito Só fazer Vou Eu tô sem turbo Agora eu tenho turbo Não tenho habilidade O cara joga Ô, louco Maluco Aqui não Aqui não Maluco Vai, Nath Eu acho que eu consigo ainda, hein? Ah, que isso Marçal Vou te explodir Porque tu é um mal criado Mentira Boa Quero turbo Se tu é meu Nossa Eu vou sem querer Pro lado errado Sai daqui, bolinha Vou na zaga Nossa, errou Área Tô indo, tô indo Ah, nossa Eu falei Vai pra nossa área Que isso Boa Nossa, agora acerto Ah, salvou Viado grave Viado grave Tô roubando Essas falas Lixo Toma Foi sem querer Não, não vai não Deixa essa bola Lá no alto Não deixa cair Não, vamos fazer um gol contra Beleza, galera Conseguimos vencer As duas partidas Graças ao Lucas Vocês não entenderam Aquela caveirinha Que tá em cima do carro dele Fica quieto Capita Aquela caveirinha ali Sou eu, galera O Lucas me carregou Beleza Manda um salve aí, Lucas Valeu, galera Por terem assistido Tamo junto O link do canal do Lucas Tá aí na descrição Pra você que ainda não conhece Pera aí que eu engasguei Beleza Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se tiver gostado Só tá deixando aquele like Muito obrigado Por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu Tchau 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 Tchau